Deixa eu te falar uma coisa, se você quer terminar os seus estudos, não importa a série que você parou. Como assim, professor? Não importa a série que você abandonou o colégio. O Aguimann parou na quarta série. Na verdade, ele fica até em dúvida se ele abandonou na terceira ou na quarta série. E sem se preocupar com isso, olha o que ele está fazendo hoje. Quando eu parei de estudar, eu tinha mais ou menos 15 anos. Aí eu fui trabalhar na série 1, porque o serviço foi muito pesado, e precisava, e eu parei na terceira série. Mas eu não sei se eu passei de ano. Foi bem no final mesmo que eu fui pegar o meu boletim. Na época era o boletim, né? Eu não sei se eu passei para a quarta, se eu fiquei na terceira série. Bom, é por causa mesmo de qualificação de trabalho, sabe? Porque eu trabalho no serviço muito, assim, pesado, que não traz, assim, como se diz, lá na frente, vamos dizer, mas é uma coisa, é uma coisa importante. Não, é só trabalho mesmo. E aí, o meu primo, ele tinha falado do incêndio pra mim. Aí eu corri nele e falei, como é que faz pra terminar esse incêndio, tal, esse, né, a escola. Ele falou assim, ó, Guilmão, tem aí um lugar, eu vou te mostrar direitinho. Ele passou os dados direitinho pra mim, aonde eu entrei, porque a minha vontade agora, tenho muita vontade mesmo, é fazer um curso técnico. De mecânico, ou poder ganhar mais um pouco, né, alguma coisa assim nessa área. E o meu primo moçom, porque muitos anos sem estudar, isso pra mim é uma experiência muito grande. E, mesmo assim, se eu não passar, eu vou continuar, porque eu sei, eu tenho um potencial, eu sei, eu tenho um negócio, eu vou continuar. Eu creio que Deus tá me dando uma chance, assim, acho que é única. Eu vou continuar, mesmo se eu não passar, eu vou continuar. Mas se eu passar, tô graças a Deus, e eu sei, isso tá ajudando muito. Ó, uma situação muito boa, muito, é muito gratificante, porque eu agora fui numa empresa pra conseguir um trabalho, e precisa preencher um currículo deles, né, e eu senti que pra preencher esse currículo, eu preenchi ele rápido, eu até me surpreendi. Nossa, eu enchi o currículo muito rápido, né, eu acho assim que tá valendo a pena. Eu agradeço muito. Ou seja, não é só uma questão de você terminar o ensino médio, é uma questão de você ter mais facilidade em tudo na vida, né, desde conversar com as pessoas, preencher um currículo. É isso. E ter um certificado na mão vai ser uma grande vitória. Vai sim, cara. Parabéns, Oaguimão, pela sua dedicação. Fiz questão de ligar pra você aí. A gente vê o seu esforço, eu tenho os dados aqui do acesso da sua plataforma. E você já começou a colher isso aí, tá bom? Boa sorte aí. Agora, cada dia, mais foco nos seus estudos, saber o que você tá fazendo a coisa certa. Eu vou dedicar muito a matemática e a redação. Português, né? É, isso aí. Tamo junto. Obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Um abraço. O mais importante o Oaguimão já fez, que é a tomada de decisão e literalmente agir, caminhar em direção a terminar o seu discurso. Agora, a única coisa que separa ele do certificado dele é o tempo. O tempo vai passar e ele vai chegar no dia da prova dele, preparado pra pegar o seu certificado. E se você também quer terminar os seus estudos, independente da série que você parou, bora se inscrever aqui no canal e bora acompanhar os vídeos. Eu espero que esses vídeos te motivem de verdade e te encorajem a terminar o seu discurso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto